Hoje eu tô inspirado pra caralho DJ, Rick Mota Fico, essa é pra postar nos stories Indireto, dos Cabeça Branca Os Cabeça Branca Os Cabeça Branca Os Cabeça Branca Indireto Os Cabeça Branca O Coroa invirtiu muito na Lohane Quinze mil de silicone, vinte mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde Quinze mil de silicone, vinte mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde Quinze mil de silicone, vinte mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde Nós é o bonde de Goiânia, todo mundo sabe disso Vai enganar o véi pra vir sentar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Vai enganar o véi pra vir sentar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Meio whisky, rocha, tudo que é do bom Vai ludir o véi pra quem caga o carro de sol Meio whisky, rocha, tudo que é do bom Vai ludir o véi pra quem caga o carro de sol Vai ludir o véi pra quem caga o carro de sol Vai ludir o véi pra quem caga o carro de sol Esse é o Didi Niki Niko Caralho, só lança brabo 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 Caralho, só lança brabo Nós é o bonde de Goiânia, todo mundo sabe disso Vai enganar o véi pra vir sentar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Vai enganar o véi pra vir sentar no automotivo Vai enganar o véi pra vir mamar no automotivo Meio whisky, rocha, tudo que é do bom Vai ludir o véi pra quem caga o carro de sol Meio whisky, rocha, tudo que é do bom Vai ludir o véi pra quem caga o carro de sol Bailo de um verba, clica do carro de som Bailo de um verba, clica do carro de som Pricinha na bomba, te dá vontade Caralho Ai, eu tô inspirado pra caralho Ai, quem mata não é letrofunk, é nóis Fala aí, papai